Eu acho que até por isso que essa conexão dele de aceitar desafio, de vir pro Brasil e ele foi expulso por causa disso. O Kimura ou o Kondi Koma? Kimura. É, o Kimura, os dois, na verdade existe uma similaridade do Kondi Koma com o Kimura. Ambos fizeram uma coisa que o Kodokan não aceitava, que é luta profissional. O que a gente defende como luta profissional? O que a gente define? É você lutar pra ganhar dinheiro. Você fala, eu vou lutar, eu quero 5 mil pra lutar com alguém. Eles não admitiam isso. E foi onde eles ferraram com o judô, porque o judô ninguém faz dinheiro quando dá aula. Muito difícil vender dinheiro no judô. Só a federação. Existe, na verdade, o Mário. O que a gente tem que entender é que na época que o Jogoro Kano fundamentou o judô, ele foi, entre aspas, obrigado a fazer esse tipo de conduta, porque ele acreditava que... E eu acho que isso tem um fundamento muito forte, tá? E se todo mundo começasse a lutar por dinheiro, ele acreditava que os valores morais e éticos do judô, eles iriam se dissipar. Então, ele... Eu até entendo isso, mas nós passamos, eu, meu irmão, minha família, eu vivenciei esse coisa de você dar aula, trabalhar, que nem professor de educação física. Você acorda 5 horas da manhã, dorme meia-noite, dá 16, 17 aulas por dia, morto pra ganhar o seu pão. Entendeu? Como é que você estuda, faz tanto, né, pós-graduação, tá sempre fazendo curso pra você ensinar as pessoas a comer melhor, a treinar melhor, a precisar melhor, e você não consegue fazer dinheiro pra você sobreviver bem. Isso que eu falo que... Você não ganha dinheiro pra fazer uma poupança. Uma poupança. Você vive. Você vai ter que trabalhar até você morrer. É, e tem um problema maior que você trabalha com o seu corpo, e o seu corpo vai envelhecer, né? Esse é o grande problema, né? Eu sinto isso agora. Eu tenho que ajoelhar, tenho que levantar, fazer passagem de guarda cruzada, com quatro cirurgias no joelho, né, cheio de artrose, cirurgia no punho, a mão não vira, e aí, como é que você faz? Então, mas todas essas cicatrizes fizeram a academia o que é. O pai, do jeito dele, eu, do meu jeito, o seu, do seu jeito, o seu jeito, o nosso nome cresceu, né, nós tivemos a sabedoria de juntar artes marciais, porque, né, óbvio, que o jiu-jitsu era uma arte melhor para a briga, para a defesa pessoal, então, eu acho que isso ajudou bastante no nosso crescimento. Muita gente que ainda continua dando aula de judô, tá ali naquele mesmo pingo-pingo, né? interessante, né, porque, assim, voltando ali na época, final dos anos 50, anos 60, as coisas acho que ainda eram meio emboladas, e o Fábio me correge aí, entre judô e jiu-jitsu em São Paulo, né, porque a família ONU, aí surgiu a família Yamazaki, e eu acho que a decisão do tio e do pai de ensinar judô para as elites, né, fizeram deles ter uma visão empresarial diferenciada, né, e é onde eu falo para todo mundo, meu tio, o Shigeto, até os anos 80, era o único milionário do judô, era um cara que tinha uma vida luxuosíssima e alcançada pela visão empresarial dele de judô, né, ele fez da academia dele, um business, uma empresa. Um negócio. É, não tem dúvida, o que o Fernando está falando, é verdade, o judô, na década de 50, aqui em São Paulo, os professores que davam aula de judô até a década de 50, eles tinham a profissão deles, por exemplo, farmacêutico, feirante, e eles davam aula de judô à noite porque eles queriam, é isso que o Mário está falando, quer dizer, o cara, além de trabalhar, ele dava aula, se arrebentava inteiro e não ganhava praticamente nada, né, ele dava aula para imigrantes, cobrava pouco, né, então, essa visão empresarial do judô, ela começou realmente na década de 60, década de 60, e a família Amazaki é uma prova viva porque eu estava comentando com o Fernando agora que o Shigeto e Amazaki, que é o tio dele, o Shigero, que é o pai, eles tiveram as academias em São Paulo nos melhores bairros, porque até então o tradicional das academias de judô em São Paulo era na liberdade, quer dizer, quem fazia era só japonês, era uma coisa fechada, agora, aí o que aconteceu com as academias e Amazaki indo para jardins, ali a região de Higienópolis, Higienópolis, Fala as academias aí, o Fernando, para a gente ter nome. O Mário, o Mário que é mais velho e mais feio, ele lembra melhor do que eu. Estiveram na Praça Oswaldo Cruz, na Domingos de Moraes, na Turiaçu, na Pamplona, na Avenida Angélica, e aí dava aula nas escolinhas também ao redor de todas essas academias. Mas chegou a ter 15 academias, não é isso? Chegou a ter 14, acho 14 academias em São Paulo. E as aulas eram divididas entre o Chigueto e o Chigueiro? Como que era? Meu pai tinha duas academias que ele ficava frequentemente, que era na Rua Turiaçu e na Angélica, e meu tio ficava... Não, e dividiam, e na Pamplona. A Pamplona dividida entre os dois, a Domingos de Moraes era só do meu tio, que antes era do meu pai também, mas aí meu tio... Separou? Separou. e meu pai ficou com a Pamplona e com a Angélica, né? Isso. e meu pai ficou near, e meu pai ficou com a música daalyutinha, né? e aí o pai ficou à casa das três vezes, mas aí tu vai ficar maravilhosinho... E com a mão manhã, né? Olha lá, e o pai ficou sobre a minha mão, eu fiquei em outra. e aí passou a falar um café e aqueles inimigos, que depois지는 a五 zmianão que tinje their fizesse. Obrigado.